Estamos em mais um restaurante aqui em Arraial, que se chama Casa da Pia. Olha só essa decoração linda, mas a melhor parte é essa aqui. Reservados para os filhos da Bioscinha. A gente vai fazer um passeio de bugue, não, já comecei errado. De quadriciclo, que é isso aqui, que eu amo, gente. Toda vez que eu venho pra Arraial, tem que fazer esse passeio. E olha só o tempo, como está melhorando, está ao nosso favor. Quem falou que a gente não ia botar o pé na água em Arraial? Quem disse? Gente, um frio danado. Muito frio, povo dentro da água. Fico passada com isso, está muito gelada. A água de Arraial já é gelada com esse tempo, então... Agora nós temos aqui uma roda gigante de coxinha. Olha, coxinha de costela. Gente, muito incrível. Já estou botando tudo aqui no meu prato, para poder comer bem. Olha, meu Deus, um varal de carne de sol. Agora todo mundo quer lavar e estender roupa, né? Não se preocupa, jovem negro. Não tenha medo, jovem negro. Não se preocupa, jovem negro. Tudo vai ficar bem. Olha só essa água, que linda, gente. A gente pegou aqui o último dia. Abre um sol. Esse lugar é lindo. Olha, tem uns cavalos lá em cima. Cara, que vista maravilhosa. Muito lindo. E se você gostou desse vídeo, já vai deixando aquele super like aqui do canal. E se inscreva se você não é um inscrito, que nem só talvez é todo um metro para vocês. Então corre e se inscreva.